Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet Comparando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente E te mostra onde está mais barato Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez um comparativo do Galaxy A51 versus Redmi Note 8 Vamos ver qual dos dois é o melhor para você No vídeo que eu fiz de unboxing desse daqui eu falei que ele poderia ser melhor com o Redmi Note 8 Se ele custasse o que o Redmi Note 8 custa Então não é que ele é melhor Tem algumas coisas melhores nele com certeza assim como tem no Redmi Note 8 Só que foi meu primeiro unboxing Eu falei que poderia ser melhor se fosse o mesmo preço O que não é Então eu até falei depois mais no final do vídeo Que o Redmi Note 8 ainda era um pouco melhor por conta do custo-benefício E a galera até comentou, falou Nossa, mas como assim? Mas não assisti o vídeo inteiro Então vamos aqui, vou mostrar as diferenças para vocês Já deixa o like para fortalecer o vídeo Vai ter o link de compra dos dois aí na descrição O Redmi Note 8 vai ter lá na Amazon Brasil Você parcele 10x sem juros Garantia de A a Z da Amazon Então link está na descrição Deixa o like para fortalecer Já comenta aí qual os dois você vai achar melhor E vamos lá, vamos seguir com o vídeo Vamos começar com o design No design são dois smartphones bonitos O Galaxy A51, pelo menos nessa cor Eu achei bem bonitão mesmo, bem bonitão Muita gente não gostou desse formato de câmeras Eu também não gostei assim, eu prefiro do estilo Redmi Note 8 Tudo aqui na horizontal, ficou bem bonitinho Os dois tem quatro câmeras, está bem competitivo Então está bacana Agora na parte da frente do Galaxy A51 Eu já gostei da posição do notch dele Ficou bem bacana, bem estilo Note 10 Ficou show Agora no Redmi Note 8 também é uma aparência comum A gente tem um notch normal ali em formato de gota E só, nada mais Na estética realmente, os dois tem quatro câmeras Tem o flash, beleza O Redmi Note 8 tem leitor digital na parte de trás Enquanto o Galaxy A51 tem leitor aqui na tela Olha só E funciona bem Um leitor bom Talvez não seja mais rápido que um leitor comum aqui Como o leitor na parte de trás Só um toque e já era Mas funciona É uma tecnologia nova Tem quem prefere Tem quem prefere um leitor atrás ou na frente Então vai do seu gosto também Os dois são bacanas A diferença é que aqui é uma tecnologia mais nova No Redmi Note 8 você tem infravermelho na parte de cima dele Na parte de baixo você tem entrada tipo C e fone de ouvido nos dois smartphones Então os dois smartphones sentados no fone de ouvido e USB-C A diferença fica mesmo que no Redmi Note 8 ele tem o infravermelho No vídeo que eu fiz do unboxing do A51 Eu até comentei que ele poderia ter o alto-falante estéreo Que eu não tinha testado e tudo mais Mas ele não tem Então de áudio os dois estão bem parecidos Um com o outro Então é algo que não é uma diferença Agora seguindo do design Os dois é um pouquinho diferente o peso também O Galaxy A51 é um pouquinho mais leve E os dois acabam tendo praticamente o mesmo tamanho Entre os dois smartphones A diferença agora vai para a tela No Galaxy A51 a gente tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED Então as bordas são um pouquinho menor ainda no Galaxy A51 E é uma tela muito boa A Samsung realmente capricha nas telas É uma tela super AMOLED com resolução Full HD Aqui no Redmi Note 8 a gente tem uma tela de 6.3 polegadas Com resolução Full HD Mas é uma tela IPS Então no quesito tela Há quem prefira IPS e tudo mais Mas o AMOLED é melhor Porque os pretos são realmente pretos Onde é preto está apagado Então você ajuda na economia de bateria e tudo mais E acaba tendo cores mais fluídas Mais vívidas e tudo mais Então acaba sendo sim uma tela melhor Na minha opinião ainda prefiro telas super AMOLED Do que uma tela IPS Que é aquela telinha basiquinha comum Que não vem nos tops de linha Nossos tops de linha sempre usam telas boas A Samsung usa tela muito boa Então no quesito tela Vai o ponto para o Galaxy A51 Mas não é algo que vai influenciar Fala, nossa, será que é tão diferente assim? Não, aparentemente duas telas muito boas também Agora no hardware dos dois smartphones Aqui é bem diferente Porque a gente tem diferentes processadores Aqui a gente tem o Zerper Eagle E aqui a gente tem o Exynos da própria Samsung Mas no quesito desempenho Como os dois são dois intermediários Depois que eu fiz o unboxing Esclareceu muita coisa Aqui no Galaxy A51 Ele não é melhor no desempenho Do que o Redmi Note 8 Na verdade eles são bem parecidos mesmo Eu cheguei a fazer o teste do AnTuTu Benchmark E a pontuação no Redmi Note 8 ainda foi maior Para quem não sabe O AnTuTu é para quem você vai lá Instala no seu smartphone E ele começa a testar tudo a fundo E dá uma pontuação A maior pontuação é melhor no smartphone É basicamente isso no quesito hardware A potência dele O quanto ele vai aguentar para jogos Processamento e tudo mais E é claro que a gente vai se basear em memória RAM E tudo mais também Aqui no Galaxy A51 A gente tem um processador da Samsung O Exynos 9611 Com 4GB de RAM E 128GB de armazenamento Já no Redmi Note 8 Pelo menos nessa versão minha Eu tenho o Zerper Eagle 665 4GB de RAM e 64GB também Mas tem versões com 128GB Então meio que no hardware Os dois tem a mesma coisa Você vai conseguir jogar os jogos de boa? Sim, eu instalei Pub e Call of Duty Nos dois E consegui rodar de boa Sem esquentar a cabeça Sem esquentar o smartphone também Dá para rodar Pub Dá para rodar Call of Duty Sem queda de FPS E rodar de boa Talvez não no Ultra todos os jogos Mas você consegue rodar de boa Então isso é o que mais importa Você for usar os aplicativos comuns Redes sociais Enfim Curtir mídia e tudo mais Não vai travar nada Nem os jogos mais pesados E os mais leves Ainda vai rodar com fogo Então isso é muito bom Desempenho de um intermediário garantido Vai conseguir fazer tudo Sem esquentar a cabeça Quem usa o WhatsApp Só quer para tirar foto Vai que uma beleza E agora vamos falar das câmeras dele Os dois tem câmera principal De 48MP Com sensor da Samsung Os dois tem uma lente grande angular O Galaxy A51 de 12MP E o Redmi Note 8 de 8MP Os dois também tem uma lente Para auxiliar no modo retrato E uma lente macro Aqui é de 5MP Lente macro E aqui de 2MP Para quem não sabe É para você tirar fotos bem de perto Vocês viram as fotos Estão vendo aí Assim A câmera frontal Principalmente Do Galaxy A51 Eu achei melhor Do que a do Redmi Note 8 As cores é mais fiéis Enfim É mais fortes E tudo mais Eu gostei mais Da câmera frontal Mas tem um porém Que você pode usar Aqui no Redmi Note 8 Também a Gcam É claro que eu tirei Isso do comparativo Você descarta Porque não vai vir com o aparelho Mas é um aplicativo Que você pode instalar Eu fiz até um vídeo sobre isso E aí vocês viram Essa foto aí com a Gcam Muda demais A qualidade da câmera frontal Fica melhor no Redmi Note 8 Do que no Galaxy A51 Então basta você trocar o aplicativo E pum Sua câmera é melhor Mas é claro Isso não vem com o celular Então Apesar de ser muito fácil Descarta isso Vamos focar Nas fotos Como vocês viram Comparada com a câmera Original Do que vem no Redmi Note 8 Só que assim A câmera traseira Eu achei bem parecida Dá para tirar boas fotos Nos dois smartphones Mas a câmera frontal Que deixou um pouco a desejar Aqui no Redmi Note 8 E foi um pouquinho melhor No Galaxy A51 mesmo Mas tirando isso São duas câmeras muito boas Os dois conseguem gravar Com a câmera traseira Em 4K E a câmera frontal Do Galaxy A51 Tem 32 megapixels E no Redmi Note 8 A gente tem 13 megapixels No Galaxy A51 A gente também tem NFC Que a gente pode pagar Com o celular No Redmi Note 8 A gente não tem E a bateria De 4000 mAh Para os dois modelos De smartphone Assim Numa comparação global Comparando os preços Deles em dólar Lá fora Ainda o Redmi Note 8 Ainda é um custo-benefício Um pouco melhor Do que o Galaxy A51 Acredite ou não Ele ainda é um pouco melhor No custo-benefício E ainda Aqui no Brasil Veio o Galaxy A51 Ainda não veio De maneira oficial Não sei quando você está Vendo esse vídeo Mas enfim A Samsung provavelmente Traga ele para o Brasil Ele vai vir mais ou menos Custando aí Na faixa de 2.000 reais 2.200 reais É mais ou menos A faixa de preço dele Claro que o preço pode cair Sim Só que o Redmi Note 8 Você encontra ele Por 1.100 reais Então Mesmo que lance ele E o preço ainda cai Ainda vai demorar um pouco Ele ainda vai ficar velho Assim como o Redmi Note 8 Vai ficar também Porque os dois smartphones São smartphones relativamente novos Não são muito antigos não Claro que o Galaxy A51 É um pouco mais novo Mas Esse aqui ainda não está Com cabelo branco não É um smartphone Que está aí Que vocês viram Com processadores para competir Câmeras e bateria Para ficar um Concorrendo com o outro Então Dá para tirar um pega legal Entre os dois E é isso O preço do Redmi Note 8 Você consegue encontrar ele Na faixa de 1.100 reais Ou até menos Para você esperar Lançar um smartphone Por 2.200 reais Ainda vale Bastante a pena Você ir de Redmi Note 8 Presando Custo-benefício mesmo Porque os dois Realmente é bem parecidos Um e outro Talvez aqui tenha NFC Aqui tenha infravermelho A câmera frontal aqui Seja um pouco melhor Mas aqui o desempenho É um pouco melhor também Então Vai meio que elas por elas Vai mais do gosto E você buscar o que você Realmente precisa Se você quer um leitor digital na tela Se você realmente prefere Um leitor digital na parte de trás Do smartphone Talvez Dê um pouco menos de erro E seja um pouquinho mais rápido Mas enfim Vai realmente da sua escolha Do que você realmente precisa Eu tentei mostrar a diferença De um e outro para você Para você decidir qual é melhor Não adianta eu falar Ah o Galaxy 51 melhor Se você é uma pessoa Que usa muito infravermelho E não tem aqui Então não vai ser melhor Para você Então é isso Eu tenho link dos dois Na descrição Espero que vocês tenham gostado Redmi Note 8 Acaba sendo um custo-benefício melhor Por conta do preço E ter basicamente A mesma coisa Que o Galaxy 51 Então é pouquíssima diferença Para muita diferença de preço Deixa o like Comenta o que vocês acharam do vídeo Se inscreve no canal E é isso aí galera Valeu